Charts Maxx agora também indo para o seu segundo round, agora sim todos os atletas já no round 2 aqui Daniel. É isso aí ó, nós temos o nome da segunda equipe, Charts, não é Chico, não é? E olha só, que 21 e tigre na armada as mulheres prestes a completar o segundo round da a segunda equipe, Charts, não é?